Marcelo Bicha Boa noite a todos Não quero ser repetitivo Mas eu preciso cumprimentar aqui o Caio Nárcio Com quem eu tenho Prazer de estar aqui mais uma vez Hoje em Minas Gerais Eu cumprimento todos vocês Jovens que se deslocaram dos seus municípios Que vieram aqui hoje até pelo horizonte Não somente pra me ouvir Porque tenho certeza que contam muito As contribuições que virão dos nossos palestrantes Mas eu preciso também aproveitar esse momento Pra registrar o belíssimo trabalho Que o Caio realiza aqui em Minas Gerais Eu tenho rodado todo o Brasil Já passei por todas as regiões do país Depois daquela primeira agenda Que nós tivemos juntos aqui Onde eu expunho a cada um de vocês As minhas intenções, a minha índole As bandeiras que eu queria levantar com o Presidente Nacional E os projetos que vocês tanto contribuíram Desde a longa data E posso perceber claramente O trabalho de municipalização Na juventude do PSDB Que o Caio realiza Nesse relatório de gestão Que ele apresentou a mim como Presidente Nacional Ficam claros o comprometimento A disposição A determinação A inteligência E principalmente o novo formato De gestão Novas práticas Que o Caio conseguiu adotar Na juventude de Minas Gerais E hoje Estou aqui Com muito orgulho Mais uma vez Captando boas experiências Captando boas iniciativas De Minas Gerais Caio, isso pôs A nossa pesada agenda Até, não é Caio? Dentro do governo Na área de esporte Na área de ciência e tecnologia Junto inclusive Com o governador Anastasia Enfim Mais uma vez eu venho Agora como gestor de juventude Do meu município Buscar experiências inovadoras De Minas Gerais E não é a primeira vez Eu lembro ainda, Caio Quando o Presidente da Juventude Do PSDB Do Estado do Paraná O quanto eu me espelhava No trabalho que era realizado Em Minas Gerais O quanto eu me espelhava No trabalho que era realizado Até em São Paulo E nós estávamos Na atual semana passada Na cidade de São José dos Campos Do Estado de São Paulo Eu, Caio, Gabriel Azevedo Junto com o Presidente Lá, Paulo Matias Que naquela oportunidade Estava aqui conosco Nesse mesmo local E disse Com tranquilidade Com transparência E sem medo de errar Uma das juventudes Mais atuantes Mais comprometidas E que mais contribuições Dão ao projeto nacional Sem dúvida nenhuma Vem de Minas Gerais E vem do Estado de São Paulo É um prazer Deputado Estar aqui ao seu lado E muitos dos jovens Que estavam aqui Me colocaram À sua disposição À sua determinação Junto aos jovens Incentivando essa movimentação Partidária Incentivando a presença Dos jovens No meio político No debate Enfim Hoje eu posso aqui Presencialmente Verificar que de fato Em seu discurso Nos inflama Em seu discurso Nos incentiva E com certeza A sua atuação No combate à corrupção No combate A tantas mazelas Que o PT É um longo tempo Vem colocando no país Gabriel Vai uma vez Um orgulho Um prazer No novo Estado Do seu lado Você divide comigo Uma grande responsabilidade Ser gestor de juventude Eu tocando somente O município Eu com a responsabilidade De tocar em mais de 850 Cidades 850 municípios Mineiros 5853 Esse grande trabalho De juventude Que nós dividimos Com o Leonel Que aqui está Nas Alagoas Também Veio conosco Nessa grande agenda Descobri Os segredos De Minas Gerais Da boa ação Da boa gestão E que nos ficou claro É fato É difícil Desconder isso A grande liderança De Aécio Neves O trabalho A inovação As novas práticas De gestão Que tanto copiamos Em Curitiba Tenho certeza Que muito foi copiado No Alagoas Com o Teuturo Vilela E da mesma forma O nosso trabalho Com a juventude Passa decisivamente Pela grande liderança Do senador Hoje Aécio Neves Um prazer Estar aqui Com diversos Pré-candidatos A vereador Pré-candidatos A vice-prefeito A prefeito Espero que Essa agenda Espero que esse evento Possa contribuir E muito Com as ações Com o plano de governo De cada um de vocês Com o perfil Que vocês vão adotar Nas eleições desse ano E posso dizer Que trazemos hoje Para cá Projeto piloto É a primeira agenda Que nós estamos tendo Com esse formato Trazer três tipos de palestra Uma focada Em direito eleitoral Uma outra focada Em acompanhamento Sobre a organização De uma campanha A organização De um candidato E uma terceira Sobre mídias digitais E redes sociais A ideia é Que nós possamos levar Essa agenda Para todos os estados Para todas as regiões brasileiras Estive com o Gabriel Há pouco tempo Em Brasília Levando Não somente Essa iniciativa Para o presidente Que de pronto Aceitou o desafio E até nos parabenizou Por esse singelo Que eu acredito Que seja uma simples iniciativa Mas que eu tenho certeza Que terá uma grande contribuição A todos vocês E na mesma oportunidade Com o nosso presidente Sérgio Guerra Levamos a turma de chapéu Que apresentou Um grande trabalho Que fez em todo o país Eu tive a honra De recebermos No dia de meu aniversário Na cidade de Curitiba Portamos juntos O bolo Que a própria Pessoal da Secretaria Me ofereceu E fiquei impressionado Com o trabalho Que cada um Dos sete jovens fizeram Cada um Com seus objetivos Com suas metas E mais do que isso Ao final de todo Esse trabalho Ao lado do presidente Sérgio Guerra Nós construímos Até que tal O quão importante Foi esse trabalho Para unificar a juventude Para montar Antes de qualquer coisa O raio X Um relatório Sobre a juventude brasileira E dando grandes contribuições Ao partido Que até brinquei Com o Sérgio Guerra Que receber a Turma de Chapéu Virou um grande evento É onde nós tínhamos Uma atuação Em diversas áreas Jogos comprometidos Com tarefas De diversas pastas E que de fato Conseguiram aumentar Bastante a vida partidária Enfim, gente Fiquei mais uma vez Agradecer Nessa oportunidade As contribuições Que sempre Em todos os momentos Da minha vida política Da minha vida como gestor Da minha vida partidária Recebi De cada um dos jovens Que estão aqui Recebi sempre Dos mineiros E espero que Como tem sido Não é Caio Isso possa Ser levado Por muito tempo Essa parceria Importante Do Estado do Baraná Com o Estado de Minas Gerais O Caio que dá Grandes contribuições A partir das iniciativas De cada um de vocês Para esse projeto nacional E eu não tenho medo De dizer tal coisa Porque é bom Que tem que ser copiado Tem que ser multiplicado Tem que ser levado Para diversos municípios Para diversos estados Exemplo disso É a minha presença Aqui hoje É a do Leonel Então hoje eu espero Poder retribuir Um pouco dessa confiança Esse entusiasmo Que vocês sempre Depositaram em mim Com a palestra Dos dois jovens Que nós trazemos Do Paraná O Juliano Pedro O Rodrigo Pereira Que montaram Palestras importantes E focadas Com o perfil do jovem Lucano Que tem a intenção De ser candidato Nós temos Uma ousada meta A nível nacional De lançar mais de 400 candidatos Jovens Ao clube de viriança Alguns da vice-prefeita E a prefeita Eu posso ouvir aqui Com o relatório Do Caio que entrega Que Minas Gerais Mais uma vez Dará minhas contribuições Gente é um prazer enorme Um orgulho Inensurável Estar aqui mais uma vez Com cada um de vocês Muito obrigado Aê Marcelo Obrigado